Vamos seguir nesse assunto, gente? Agora vou conversar ao vivo com o pesquisador de Harvard, especialista em análise de guerra, Vitélio Brustolin. Vitélio, muito obrigada pela sua participação. Boa noite para você. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Depois de tudo que a gente acompanhou, Vitélio, desse agravamento e da preocupação mundial também com as declarações de Putin, a gente está falando em 2022 sobre armas nucleares e o perigo em relação a ataques desse tipo. Como é que você avalia a situação da guerra nesse momento? Bom, para tentar tranquilizar um pouquinho as pessoas, existe a dissuasão nuclear. O que é isso? Isso vem de um conceito firmado durante a Guerra Fria, que é o conceito de destruição mútua assegurada. Ou seja, não é esperado que ninguém ataque com armas nucleares, porque para atacar você precisa ter certeza que você vai destruir toda a possibilidade de resposta do oponente. Se você der a possibilidade de contra-ataque, os países com armas nucleares se destroem mutuamente. E qual é o problema, Roberta? O problema é que no primeiro ataque você tem que conseguir alvejar tanto com armas nucleares quanto com armas convencionais todas as bases de lançamento. E muitas dessas bases não são identificáveis. A gente não sabe onde elas estão, porque mísseis, por exemplo, com armas nucleares, estão em submarinos nucleares espalhados ao redor do mundo. Então é muito improvável que ocorra qualquer tipo de ataque nuclear, porque isso representaria a destruição tanto do atacante quanto do contra-atacante. Isso numa guerra nuclear estratégica. Agora, existe uma doutrina russa que se chama escalar para apaziguar. Essa doutrina prevê o uso de uma arma nuclear tática, que é uma arma nuclear menor, geralmente de meio quiloton até cinco quilotons, para a gente comparar as bombas de Orochime e Nagasaki que tinham em torno de 13 quilotons. Essa arma nuclear tática poderia ser disparada num vilarejo, num prédio, numa embarcação, por exemplo. E aí ela teria o seguinte efeito. O planejamento da doutrina militar russa seria de que o mundo olhasse para a situação e dissesse não, calma aí, vocês estão usando armas nucleares, agora vamos parar com isso, vamos conversar. Então, eis a ideia de escalar para apaziguar. Mas isso também é improvável porque, por exemplo, a China é contra o uso preventivo de armas nucleares. E a China é um aliado que a Rússia não pode perder nesse momento. Então, esse é um dos fatores. O outro fator é que poderia ter um erro de cálculo. Hoje o Biden, por exemplo, na ONU, ele disse para o Putin não usar armas nucleares. Já tinha dito isso no domingo. A von der Leyen, da Comissão Europeia, também disse que isso não vai intimidar a União Europeia. Os Estados Unidos, por exemplo, tem 100 ogivas nucleares em países europeus, apontados para a Rússia. Então, é improvável que se parta para esse nível. Quando o Putin diz que ele não está blefando ao falar em armas nucleares, ele quer realmente amedrontar o Ocidente. Isso também demonstra que ele está sofrendo derrotas significativas no campo de batalha convencional. Sim, e chama a atenção do mundo todo. É claro, professor, e há esse receio, por parte da Europa principalmente, mas também em outras regiões do planeta. Agora, sobre o discurso de Zelensky, que a gente acompanhou ao vivo agora há pouco na ONU, um vídeo que foi gravado, foi aplaudido também no final. Ele falou em indenização, em algum tipo de ressarcimento, de retorno por causa dos crimes cometidos de guerra. Ele pode ter, de fato, conseguido alguma reação dos outros países e da própria ONU? Pois é, a fala do Zelensky denuncia o quanto a ONU não está funcionando. A ONU é uma organização que foi criada com o principal objetivo de evitar guerras. Houve uma organização internacional antes dela, que era a Liga das Nações, que foi criada no fim da Primeira Guerra, e ela acabou justamente porque 20 anos depois aconteceu a Segunda Guerra. A ONU se baseia em três pilares fundamentais. A paz internacional, os direitos humanos e o desenvolvimento econômico e social. Portanto, o principal órgão da ONU não é a Assembleia Geral, que é o que a gente está vendo aí, onde tem 193 países representados. O principal órgão da ONU é o Conselho de Segurança, dada que a principal missão da ONU é a paz. No Conselho de Segurança estão os cinco permanentes, que inclusive hoje o Biden falou que pretende reformar o Conselho de Segurança. Essa é uma pauta que o Brasil tem há muito tempo, o Brasil quer ser membro do Conselho de Segurança. Os cinco permanentes do Conselho de Segurança são Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França. Agora, veja só, Roberta, quando o Zelensky faz essa fala e ele pede um sistema de compensação para pagar pela guerra, ele pede para criar um tribunal para julgar os crimes de guerra que estão sendo notoriamente cometidos nessa guerra, ele está dizendo, olha, o sistema internacional, a Carta da ONU, o Direito Internacional, não está funcionando, e por várias razões. O Zelensky alegou que ele se defende com base no artigo 51 da Carta da ONU, que é o direito de legítima defesa contra um ataque. Mas a Carta da ONU também proíbe guerras de agressão, proíbe guerras de anexação de território, proíbe que países vão à guerra sem o consentimento do Conselho de Segurança, e isso foi apontado pelos Zelensky antes. A Rússia, em 2014, não teve o consentimento do Conselho de Segurança, não se absteve de votar. Agora, recentemente, este ano, a Rússia, como membro permanente do Conselho de Segurança, mas envolvida numa situação que impõe perigo à segurança internacional, que é essa guerra, ela deveria se abster de votar nos termos do artigo 27, parágrafo 3º da Carta da ONU. A Rússia não se absteve. Dos 15 que votaram, os 5 permanentes e os 10 eleitos, inclusive o Brasil, 3 se abstiveram e 11 votaram contra a Rússia, só a Rússia votou a favor dela mesma. Agora, o que a Rússia alega? Que isso também vem sendo descumprido por outros países, o que é verdade, que são membros do Conselho de Segurança. Então, por exemplo, os Estados Unidos e o Reino Unido, na guerra do Iraque em 2013, eles não se abstiveram de votar também. Esse artigo da Carta da ONU, ele vem sendo rasgado desde a década de 1950. E caberiam outras sanções à Rússia, professor, neste momento? Tem espaço para isso? Já que, neste momento, também Putin está paralisado, né? Ele poderia recuar ou mostrar uma nova ofensiva e a gente está vendo que ele foi pela segunda opção. Olha, Roberta, cabem outras sanções. A Ursula von der Leyen anunciou hoje que a União Europeia deve impor a oitava rodada de sanções contra a Rússia em resposta a essa ameaça de uso de armas nucleares. Cabem mais sanções, sim. Essas sanções, elas são uma resposta não militar ao que está sendo feito e isso porque o Putin cometeu um erro, porque ele esperava que essa guerra fosse rápida, que as sanções fossem menores, como foram em 2014, aliás. A Rússia também sofreu sanções lá. A Rússia, inclusive, foi expulsa do G8, ela era um dos membros, por causa da anexação da Crimeia. O Putin, em 2014, ele chegou a dizer que se ele quisesse, ele anexaria a Ucrânia em duas semanas. A gente viu que não foi isso que aconteceu. Ele cometeu um erro porque a Ucrânia de 2014 não é a mesma Ucrânia de 2022. Ela se armou, se preparou, montou estratégias junto com parceiros do Ocidente. E o que acontece agora? O Putin, como ele cometeu um erro no início da guerra e a guerra que existe agora não é a guerra que ele queria, a guerra que ele tem não é a guerra que ele queria, ele não tem outra alternativa a não ser investir mais nesse erro, porque ele está perdendo territórios ocupados, ele perdeu 8 mil quilômetros quadrados na região, logo no entorno de Kharkiv, e a tendência é que as forças russas sejam expulsas da Ucrânia. Agora, o que acontece, Roberto? Isso aqui é um pouco mais complexo do que parece, porque muitos atuantes, muitos companheiros do Putin no governo russo acreditavam que mobilizar tropas, como está sendo feito agora, essa mobilização nacional de 300 mil soldados, seria algo que o Ocidente quer, ou seja, seria o equivalente à armadilha do urso, que foi a guerra do Afeganistão de 1979 a 89, quando a Rússia mandou muitos soldados para lá, perdeu muitos soldados, perdeu economicamente e teve que sair sem uma vitória, porque a Rússia não conseguia negociar, por exemplo, com a China, na época era União Soviética, não conseguia negociar com a China e ela queria negociar. A China lutava pelo Afeganistão. Então, nesse momento, veja o erro que se cometeu aqui. A guerra não foi o que ele queria, mas ele não tem outra opção a não ser mobilizar mais tropas, porque as tropas que ele tem no teatro de operações vão ser expulsas. E, ao mesmo tempo, esses 300 mil soldados vão ser extremamente custosos por uma economia que já vem decadente, o PIB reduziu bastante, a Rússia se torna um páreo internacional, a opção da guerra foi uma opção errada. O Putin, se quisesse apoiar a região do Dombás, a região separatista, ele deveria ter continuado apoiando diplomaticamente e mandando armas como vinha fazendo desde 2014. Professor Vitellio, muito obrigada por essa conversa, pelas explicações ao vivo aqui com a gente hoje no Prime Time. Até uma próxima. Bom trabalho para você. Obrigado a vocês. Até logo.